A CIDADE NO BRASIL O Brasil iniciou-se nos anos 60, onde os militares tomaram o poder através de um golpe de Estado. Foram proibidos dados populares, os meios de comunicação ficaram sob censura e o Congresso Nacional entrou em excesso. Muitas pessoas tiveram que fugir do país, mais como políticos e cantores, intelectuais entre outros. Várias imagens aqui. As pessoas fugiam na pé, de avião ou de ônibus, correndo riscos anos 3. Uma tentativa de burlar toda essa repressão, principalmente artistas, cantores, eles criaram músicas chamadas de protestos. Como por exemplo, o Geraldo Vandé, com a música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Também o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Mito Nascimento e o Mito Nascimento. A CIDADE NO BRASIL Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações E, nas ruas, em grandes plantações Pelas ruas, nas ruas зачado e, em grandes plantações Vem, no chico, em grandes plantações Ou não espera perceber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Desaparecimento de pessoas em 1979 O presidente João Batista Figueiredo Sancionou a lei da Anistia Onde as pessoas exiladas voltaram ao país Depois vieram as lutas pela direta já A eleição de um presidente civil Nova república, nova constituição Eleições diretas E neste ano, o presidente eleito foi Collor de Melo Dora Lange assume a presidência do Chile em 1970 Ao nacionalizar mineradoras norte-americanas Sofre pressões de líderes pelos Estados Unidos E sofre um golpe militar em 1973 O governador Augusto Pinochet assume o poder Dissolvendo partidos políticos Implementando a censura aos meios de comunicação Reprimindo opositores Governando muitos mortos e exilados Pinochet foi não perdido em 1988 Assim a transição para a democracia A repressão em política A repressão é um tipo de ação pública Geralmente, mas nem sempre tomada por parte do Estado Para conter e calar manifestações de oposição Subversão e decidência Ao regime estabelecido A repressão política típica de regimes de força Como autoritarismo Ou absolutismo E as ditaduras militares Como totalitarismo Essa imagem representa o nacionalismo Que são todos aqueles brasileiros Que foram exilados na época da ditadura E que quiseram voltar para o seu país Com o sentimento de amor Aqui foi quando o povo brasileiro se uniu Em praças públicas Em lugares públicos Para pedirem eleições diretas Direta já O povo brasileiro queria Eleger seu representante diretamente Não queria que o partido Ou o governo elegesse Por si Bom, nesse mesmo período Ocorriam revoluções e protestos No Chile e na Bolívia O povo lutando pela democracia Qual pelo Brasil Aí eu fecho Obrigado 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 Gravando Boa tarde Meu nome é Davi Estudo no oitavo ano B Do colégio do Azur E tenho dois amigos Que vão me ajudar a apresentar o trabalho Chamado Paulo Rodrigo Boa tarde Meu nome é Davi Estudo no oitavo ano B Do colégio do colégio do Azur E esses são meus dois amigos Que vão me ajudar a apresentar o trabalho Paulo e Rodrigo Olá meu nome é Paula E eu vou apresentar sobre o livro Caramba Gravando Boa tarde Meu nome é Rodrigo Nós estudamos no colégio do Azur Nós estudamos no colégio do Azur A gente vai apresentar o trabalho Sobre o livro Menino sem Pátria Abordando a ditadura E essas coisas aí Não? Não pode Não pode Não pode Mas aí não acabaram Tudo aí o que? Para você Outros artistas como Chico Buarca e Caetano Veloso Depois de muita luta, muita morte e desaparecimento de pessoas em 1979 O presidente eleito foi João Batista Figueiredo Que sanciona... Ixi, Derraldo Derraldo Ixi Erro de gravação Você falou a palavra certo Boa tarde Meu nome é Rodrigo Meu nome é Saulo Meu nome é Davi Como é? Como é? Salve os tricolores paulistas Amado clube brasileiro Ouvirão do empiranga as margens placidais Que um povo heróico, grado, returante Que o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entolatada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu Sim, teu famoso céu e sonho ilímpico A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as belas fortes É as belas fortes, a vida do coloço E o teu futuro espelha É a grandeza Terra adorada Entre outras mil É as belas fortes, o Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil Ó pátria amada No arado É as belas fortes, o Brasil É as belas fortes... É as belas fortes... É a grandeza Música Deitado eternamente em berço esplêndido Ao sul do mar e a luz do céu profundo Bolduras, obras e o florão da América Iluminaram o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, lindos, campos, tem mais flores Nossos gostos, tem mais vida Nossa vida, porque eu sei o mais amor Ó pátria amada, então a casa, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Pedido ao verde louro dessa flâmula Faz no futuro e glória no passado Mas se a vida, a justiça clava forte Verás no que o teu não pode a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Ainda, Brasil, ó pátria amada, Brasil Amém.